Fábio, eu queria aprofundar um pouquinho mais na história do Federal Reserve, justamente quando você fala que alguns dados, temporada de resultados e outros dados de emprego vão ser determinantes para entender se vai manter juros, se não vai manter juros, se vai aumentar, se vai cair, até porque a gente vê muito dirigente do Fed mesmo com visão divergente. Tem gente que fala assim, não, tem que subir mais, tem que elevar até 6, 6 para cima, que é para dar esse choque e cair a inflação. Outros já dizem, não, da conjuntura atual, deixa como é que está para tentar baixar juros um pouquinho mais para frente. Nesse sentido, dessas opiniões divergentes, você acha que quando falam em aumentar muito o juro, de alguns dirigentes que falam de aumentar para 6 ou mais, nessa realidade hoje dos Estados Unidos, pode ser mais prejudicial do ponto de vista de está pressionando uma desaceleração, está provocando uma recessão que pode vir pior do que o esperado, já que o americano não tem essa cultura de juros alto, de de repente se financiar numa taxa de juros mais alta, isso pode ser mais prejudicial do que benéfico num futuro, de repente até próximo, nesse ano ou no começo do ano que vem? Olha, eu acho que a gente caminhava para isso, essa indecisão dos membros do FED, ela acaba sendo saudável, porque gera a discussão profunda, não fica naquela coisa superficial. Quando você tem numa bancada opiniões divergentes de especialistas e você precisa chegar num consenso, isso é extremamente positivo, eu não vejo isso como sendo negativo. A sorte que o FED teve no meio do caminho é porque pegou, num dado momento, alguns bancos irresponsáveis que estavam acostumados com o easy money, investindo em setores muito nichados, que era parte de tech e cripto, e que chegou um momento que a coisa inverteu. Por que o Silicon Valley Bank quebrou? O Silicon Valley Bank quebrou porque ele era um dos maiores bancos que financiava tanto tech quanto cripto e cuidava da folha salarial de um monte dessas empresas, de investidores anjos, de unicórnios e tudo mais, esses nomes que o nicho fala. E chegou um dado momento que o growth acabou por causa dos juros altos, e essas empresas, imagina o seguinte, Felipe, a maioria delas assinatura anual que você recebe o dinheiro na frente, deposita no banco, você vai rodando o seu caixa, você só vai ter caixa em renovação. Mercado parando, mercado ficando estagnado, a empresa precisando de grana, o que você faz? Você vai no banco e fala, preciso pegar meu dinheiro, preciso sacar meu dinheiro, só que o banco não fica com caixa, nenhum banco tem caixa, o banco está com o dinheiro alocado, circulando. Os caras ali no meio do caminho falaram, a gente tem 80 bi em caixa e não sabe o que fazer com ele, não consegue emprestar porque não tem demanda dos nossos clientes por empréstimo, porque eles não vão pegar dinheiro, não estão precisando, o mercado, o nicho deles está uma porcaria, está estagnado, vamos alocar. Ah, compraram títulos com taxas baixas, famosa marcação a mercado. E nos Estados Unidos você tem dois bolsos, como aqui no Brasil, quando você, banco, compra título, você pode pôr, que é no book, no livro lá, títulos que estão para ser negociados, ou você compra título e aloca num livro chamado, vou carregá-los até o vencimento, que é o famoso, hold to maturity. E esses daí não tem marcação a mercado. Só que você não tem caixa, o cara vem sacar o dinheiro, você precisa vender alguma coisa. Você não tinha nenhum disponível no títulos de negociação, só tinha lá no marcação a mercado. O banco vai lá e vende alguns bilhões de títulos para honrar depósito, o mercado olha e fala, cara, ele perdeu quase 2 bi nessa venda, ele está ferrado, está acontecendo o que acontece quando o tubarão sem dinheiro de sangue, vai para cima. Por isso que o SVB quebrou. Isso ajudou muito o FED. Todo mundo achou que o sistema financeiro americano ia quebrar de novo. Por quê? 2008 foi ontem. Lembrança muito recente. Por isso que no domingo, foi domingo que o FED tomou a decisão e falou, olha, se você lembrar, na sexta-feira e na sábado, a Ellen ficou o dia inteiro falando que ninguém ia fazer nada, porque ela sabia que o sistema não tinha problema. Ela tem os números ali no iPhone dela, sei lá que celular ela usa, mas está ali. Ela está olhando o tempo inteiro a saúde do mercado financeiro, do sistema bancário. Ela olhou e falou, não tem problema, a gente vai precisar fazer nada. Só que começa a crise de confiança. Eles vêm e falam, olha, FED, eu, FED, vou garantir todos os depósitos como? Você me dá os títulos do Road to Maturity, eu fico com eles a valor de face, eu te dou o dinheiro do depósito, assim, você não tem perda, e daqui a um ano você me paga a diferença me dando 5% de juros no período, está tudo bem. A turma começou a falar aqui, estão injetando dinheiro de novo? Não, isso só ajudou o FED. Por quê? Gera uma desconfiança, a turma já fala assim, bem, não vou me emprestar dinheiro agora, porque está todo mundo fragilizado, o crédito dá uma secada, você segura o consumo. Não tem crédito, não consigo tomar dinheiro, a economia desacelera um pouco. Aí eu não preciso levar meus juros para 6%. Por isso que o FED hoje está na dúvida assim, preciso subir para 5,25 ou posso parar? Porque é só minha única dúvida como FED, se eu preciso dar mais uma ou para. 6%, eu lembro até o Cerise, Pedro Cerise batia nessa tecla muito, o FED vai ter que ir para 6, 7. No começo eu falava, cara, eu admiro muito o Cerise, mas ele está um pouco exagerado. Chegou uma hora que eu falei, eu tenho que pedir desculpa para ele, porque ele está certo. Vamos ter que ir para 6, 7. Se não fosse o evento dos bancos, hoje eu estaria aqui falando, provavelmente a gente vai para um 6, 6,5, porque o mercado de trabalho continua aquecido e com o mercado de trabalho aquecido, a inflação de serviços não cede. Quando você tem seu emprego garantido, você não vai comprar uma casa com juros altos porque você fala, olha, eu não tenho necessidade de comprar uma casa, eu não tenho urgência, eu posso esperar. Agora, você não deixa de sair, você não deixa de consumir, você não deixa de fazer uma viagem mais próxima, porque você tem seu emprego, você tem sua renda, seu orçamento cabe. Como desaquece isso? Brecando o mercado de trabalho. Como? Subindo os juros. Como ele não precisa subir tantos juros, deixa os juros altos. A curva já não tem corte esse ano. Talvez hoje comecem a colocar corte pelo que aconteceu com o CPI, mas até ontem à noite a curva só tinha corte em janeiro ou março de 2024. Imagina os Estados Unidos com juros altos por tanto tempo, o que não vai acontecer na economia? A curva está prevendo corte em julho. Agora já? Porque sobe agora em maio, mantém em junho, em julho cai. Eu achei meio estranho até, para falar bem a verdade, porque não é um movimento natural do Fed ficar nesse vai e vem, mas o mercado precifica. Uma das frases mais constantes, que sabe que o pessoal no mercado financeiro é meio maluco por estatísticas. Então até quantas palavras eles usam no comunicado, quais palavras foram mais usadas, e a palavra mais usada, a frase mais usada é permanecer alto por um longo período de tempo. Todos os membros do Fed falam isso e é unânime. A divergência era quão alto, mas nunca mantê-los alto. Então essa história de fazer um pivô, como todo mundo fala, eu acho muito difícil. Até mesmo nessa questão de palavras e tudo mais, a gente estava até brincando recentemente sobre a exclusão da palavra transitório nos comunicados. Deu uma sumida, né? Não tem mais nessa história. Nada mais é transitório. Nem mesmo essa perspectiva de manutenção de juros. Ah, não é mais transitório, né? Porque a inflação já não é mais transitória porque está há 3, 4 anos. Não, vai uns 3 anos. Faz um bom tempo que eles assumiram, né? Se eu não me engano, eu não lembro se foi em agosto ou setembro do ano passado, que o próprio Powell, numa coletiva pós-FED, ele falou que os próprios membros do Fed foram surpreendidos e se questionaram sobre será que a gente sabe lidar com a inflação? Isso a gente ouviu da boca de uma autoridade do Banco Central americano. Assim, não foi o analista de algum... Não, foi o Jerome Powell. Presidente do Banco Central. Então, assim, para você ver como o americano não sabe o que é a inflação de verdade, como o brasileiro sabe. Aqui no Brasil, qualquer um, qualquer pessoa sabe o que é a inflação. Porque a gente vive, isso é uma realidade.